Música Salve rapaziada, tudo bom com vocês? Começando o resumir de terça-feira, gordinha! É isso aí galera! Ontem saiu um videozinho do nosso React Assistindo o trailer do The Walking Dead Então se você não assistiu ainda, vai lá e assista também, demorou? A gente tá se indo agora aqui da consulta da Abby Que ela faz terapia Nós sabemos que todos vocês pediram pra gente ver sobre hipnose, né? Sim Só que galera, o plano de saúde da Abby Tá difícil de achar um médico nessa área de hipnose Que cubra, né? Ou que pelo menos ajude no pagamento Sim, tá muito difícil de encontrar alguém E se fosse sem, sairia muito caro e ir fora do orçamento Então ainda estamos procurando e vamos ver o que vai dar Outra coisa galera, a gente vai sair com uma amiga hoje Não sabemos se ela vai querer aparecer Ela já disse que não, ok? A gente vai no café mineiro E depois jogar um pouquinho de golfe ou boliche A gente não sabe ainda por causa do tempo Que pode ser que chova Tomara que não! Sim, e então galera Espero que vocês entendam A gente tem que entender as pessoas quando elas não querem aparecer, certo? Então eu não vou prometer que ela vai aparecer Porque da outra vez que eu prometi que a gente ia mostrar o irmão da Abby Foi uma chuva de dislikes Já vai também deixando o seu like aí, né? Que o videozinho vai ser da hora E ainda nesse vídeo vai aparecer provavelmente a gente malhando Então merece esse likezão aí, né? É, é nóis Vambora, Gordinha? Vamos! É nóis! Gordinha! Já tá comendo? É claro O que que você pediu? Pastel de frango com catuquiri Ressones de frango com palmito E empadinha de queijo e palmito E mais o café mineiro inteiro, gente Tá? Mentira! Eu pedi um pastel Foi um pão de queijo E um risole E acho que mais uma coisa que eu não lembro A gente esqueceu de gravar, sim Esquecemos de gravar E tá tocando um pagode aqui Vai! Nós falamos com as nossas amigas Só que ela não quer aparecer, gente Então, sem chance Desculpa, galera Mas a gente tentou E ela não quer Então vamos respeitar, certo? Certo E vamos contar aí Ver se não chove Porque a gente quer jogar ainda golfe hoje Tomara que não chove Deixa eu ver Quem tiver de chapinha já era, né? Ui! Chegamos, galera, já no local aqui Vai jogar, acho que eu A Abby, a Fran E a nossa amiga Né? E quem será que vai ganhar, Gordinha? Eu! Tu vai ganhar hoje, então? É claro O que você promete para nossos amiguinhos? Eu vou ganhar Vai? Vou! E se não ganhar, o que você vai ter que fazer? Ficar sem chocolate por um dia Isso não é dificuldade, gente Pra mim é Bom, a gente vai ver aqui Quanto que é por pessoa, baby? Por pessoa, galera 7 dólares E a bolinha você vai pegar aqui Tirei a bolinha para vocês verem Ok Vamos ver qual bolinha a cor que a Abby vai tirar Que cor, baby? Força! Rosinha! Olha, combina com minha saga Agora a minha vez Então essa é parte disso Quando você vem com a gente Pegue sua foto E você vai gravar muitas vezes É no vídeo Verde? Aí já não gostei, pô Bom, galera A gente vai jogar Tá um vento do caramba Diz que chova Olha pra lá Olha a chuva, galera Que tá vindo Olha isso Então, bora jogar Que o negócio é ganhar Que eu vou ganhar de todo mundo aqui hoje Mentira! Tem certos momentos da vida Que você não sempre faz em dois, né? Sorry, Daniel Tô triste Mas mesmo errando, gente Eu ainda tô em primeiro Isso é muito bom Eu tô quase um Tiger Wood Quem tá ganhando? Eu? Não Galera, eu fiz um Holy One Que é Holy One, pra quem não sabe É tacar de primeiro e ir no buraco, né? E eu tô ganhando E agora vai a vez da gordinha no buraco Número 7 Certo? Vamos Eu tô animada Eu acho que Eu vou ganhar Não, 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 não Não, não Para Gordinha Quando tá o jogo, hein? Não sei Não sabe quem tá na frente? Também não sabe? É a vez da Abby jogar Ela vai jogar nesse castelo aqui, galera E o buraco é ali, ó Vai, gordinha Alá, 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 quem ganhou o jogo, gordila? Eu não Eu não ganhei Quanto foi? Fala aí Um certo homem ganhou E esse homem tá usando uma blusa roxa É, pois é Galera, eu finalizei com 47 A nossa amiga aqui veio junto Foi a primeira vez dela, né? Então ela fez 80 aí 83 pontos, galera E a Abby ficou em terceiro E a Fran ficou em segundo Eba! A Abby ficou em terceiro Não ficou em último Vem? Bom, galera A gente vai pra casa Curtimos aqui o sábado Agora tomar uma ducha Descansar Porque A gente precisa, né? Eu quero tirar dança É isso aí Bora, gordinha Bora É nóis, galera Eita! Segunda hora, gordila A Abby tá fazendo essa farritas Ela é assim, ó Tá vendo? Ela era congelada E depois ela fica assim, galera, ó Tá vendo? E depois pra onde que a gente vai mesmo É... Pra academia Isso! Fazer o quê? Vamos malhar Tá pronto, né? Sim Ó, galera Essa aqui é a comidinha que a Abby fez Pra mim e pra ela Aqui a saladinha dela tá ali também, ó E água Estamos bebendo água Já, já Direto da Academias Eu adoro malhar Ela é meio doida, gente Não dá pra entender as vezes, não Ihhh Chegamos Sim, galera Já estamos aqui na academia Não tem ninguém, né, gordinha? Não, a academia tá vazia hoje Vou mostrar rapidinho pra eles os equipamentos Pra quem nunca, nunca, né Viu aqui os nossos vídeos de academia Que a gente já veio aqui umas... Algumas vezes Aqui, ó São esteiras Tem ali as bicicletas Tem aqui os pezinhos E o negócio pra você fazer Tem esses aqui Galera de braço Esse Tem esse aqui também Esse eu não sei o que que é O que que é, gordinha? Sabe? Sim, você tenta Alcançar lá em cima E você pula Ou seja Fora de cogitação para os dois Os dois são baixos Esse é pra fazer coxa e perna Esse é pra fazer abdominal sentado Tem essa bicicletinha Que é igual as outras que tem ali, galera Tem esse aqui Que as mulheres adoram fazer, né Que é Tipo, subir numa escada, talvez E tem esses aqui, né Que os caras fitness adoram Pra ganhar os músculos Como quem mesmo? Ih, Jesus Bora malhar, mano Chega de mostrar essas coisas aí Tá louco Chega Já estamos aqui Começamos Eu tô na esteira A habita Qual o nome dessa máquina aí, gordinha? Não sei A máquina do bumbum? E das coxas? É, ela tá com música Quando ela começa a malhar, gente Hum, não tem mais jeito E olha o que tá passando na TV, galera Brasil e Nigéria Aí nas Olimpíadas Oh, meu Deus Oh, meu Deus Oh, meu Deus Já deu 13 minutos aqui, ó E agora a gordinha veio pra cá Muito sério Quanto tempo você fez lá? Nossa, eu não sei Dez, quinze minutos Quinze minutos Ela falou que fez uns dez, quinze minutos Então Vou ficar mais uns dez minutos, talvez E depois a gente vai pras máquinas ali Fazer um pouquinho de braço Né? E é isso Estamos agora aqui na parte da piscininha E eu tô morto Então Eu acho que eu preciso de um pulo na água Não é não? E você? Sim, eu preciso É, a gente vai dar um pulinho aqui E fazer umas filmazinhas pra vocês Então, gente Eu não tô sentindo minhas pernas A água tá muito gelada Tem muitas crianças aqui Então, achando que você tem o quê? Achando que eu tenho uma bomba, eu acho Não, é uma câmera que você seguiram segurando É uma bomba É Ah, caramba Ai, caramba Ai, que medo Ai, caramba Ai, caramba Ai, caramba Ai, caramba Mostra ali o fundo pra galera Ela tá alta, gente Eu tenho um pavô de altura E ali é o outro lado Mostra pra ele Meu, gente Dá alturas com a ave Ah, que medo Alguém me falta, baby Baby Oi Eu sempre acho que tem alguém aqui dentro Mas quem? Tem nada Tem o quê aí? Tem mais de 19 mil pessoas Ah, é nada Será que ele sabe nadar, baby? Não sei Tchau, gente Sobreviveram? Pergunta pra eles Estão vivos Tem duas mulheres que saíram da água Alguns minutos atrás E foram embora E elas foram no Subway Que fica aqui pertinho E voltaram com um monte de sanduíches Eu não entendo porque elas não pegaram nada pra nós Nós estamos com fome Eu sei É porque elas sabem que a gente foi pra academia E você não precisa de mais comida Preciso Você precisa de comer uma frutinha Quando chegar em casa E meu cabelo tá lindo Olha que som É, sensação do momento, gente É a nova moda aqui nos Estados Unidos Tá bom? Tá estiloso É o seguinte Eu e a Abby vamos aproveitar um pouquinho aqui Curtir o momento juntos Que a gente precisa, às vezes E daqui a pouco A gente volta Ups Eita, gordinha Finalizando a noite Finalizando o resumo Aqui assistindo WWE Sim, a gente tá assistindo A gente igual de vez em quando A Abby tava dormindo, né, gordinha? Tava bem cansada É isso Ontem teve um videozinho Vai lá, assista Amanhã tem outro, certo? Sim E, gordinha Pra quem assistiu o vídeo até aqui Qual que é a... Hashtag Hashtag Queimando a pança É, vamos ver se vai sumi-las As duas, né? Duas pancinhas aqui Se você gostou deste vídeo Deixe seu like e favorita Compartilha com todos os seus amigos Se inscreva no canal se você chega agora E não esqueça de ativar as notificações No canal e no seu smartphone No sininho que tem lá Para não perder os próximos vídeos Já que soltamos 5 vídeos por semana Demorou? Siga-me as nossas redes sociais Os links delas estão na descrição Isso mesmo, hein? Segue lá, é nóis Então é isso, galera Demorou? Tamo junto Misturado E... Tchau! E aí E aí E aí E aí E aí E aí